Isso aí galera, feriadão, quarta-feira, tamo aqui na Praça Zenedinha, Praça MMA, reformada aí, preparando agora pra sábado, serenidade do Dia Municipal do MMA, Paulão Fight, e aqui ó, recebendo a presença aí do grande amigo das antigas aí, Romeu, bom de pancada também, né? Tamo junto aí, torcendo pra sua família aí, sua família merece chegar onde quer vir. Amém, cara, aí os filhotes aí, Rani Rex, Rick Sreking, Rian Talos, Raco Beleste, e o Henrique também, né Henrique, treinando com nós aí. Um orgulho pra Ponta Grossa, né? É, tamo aí, graças a Deus, e recebendo aí, Romeu, você? Tamo junto, tamo junto. Primeira vez que você vê o treino, né, que você achou, cara? Hoje foi treino leve, né, foi só o manoplo ali, pelo gás. Admirador de tudo, e principalmente da família, né, cara? Obrigado. Deus abençoe que vamos lá pra frente mesmo. Obrigado, e Romeu, e o Romeu é um cara que sempre tá comentando nas redes sociais, agradecimento. Sim, tamo junto aí, tamo junto. E vê, vê, o treino, tava passando por aí, né? Vamos ver, então, de repente, eu quero afrontar um desses caras, cara, ver se são bons mesmo, cara. Não, mas hoje, hoje tava passando por aí, sabe? É, tamo aí, vim, dá uma passeada aí, e... Os caras vêm saudar a nós, Gui, cara. Admirar, né, cara? Admirador de carteirinha desse pessoal aí, cara. Isso aí, galera, valeu, abraço todo mundo aí, Deus no comando aí, ó. Valeu, guerreiro, ó. Valeu, valeu, bom treino aí. Isso aí, galera, bom feriadão a todos aí, foca no objetivo, não desista, hein? Transforme seus sonhos em objetivos e vamos em frente, né, Ronaldo? Sim, com certeza. Zé, Zé! Galera!